Os Emirados simbolizam a visão do futuro da Sérvia promovida pelo Partido Progressista no Poder e pelo seu candidato, o Primeiro-Ministro Aleksandar Vucic. Todas as sondagens sugerem que Vucic tem o apoio de cerca de 52% do eleitorado, mas há um estudo que mostra que apenas um em cada seis Sérvios está disposto a revelar quem apoia realmente. A campanha do Primeiro-Ministro domina o espaço público, mas há mais de 10 candidatos na corrida. Muitos temem uma fraude eleitoral. Não há memória de um tal abuso de poderes. O governo responde às críticas com acusações de que os que falam de manipulações estão a preparar o terreno para contestar o voto e fazer protestos nas ruas, diz este analista político. É esta a primeira vez que a OCDE não é convidada como observadora da eleição. É uma campanha na qual o Partido do Poder recebe em média 120 vezes mais cobertura mediática do que todos os outros candidatos da oposição juntos, diz este candidato. Os principais candidatos da oposição estão na corrida sem o apoio de um único partido e queixam-se que a Europa também não está a ajudar. O líder do movimento Já Chega, Sasha Radulovic, afirma. Temos um primeiro-ministro que concorre à presidência a partir do seu posto de primeiro-ministro. Não conheço uma única democracia no mundo em que isto aconteça. E isto parece não ser problema para nenhum líder europeu. Estão a ajudar Vucic com serviços de marketing. Estão a recebê-lo durante a campanha como um chefe de Estado. A elite intelectual sérvia apoia Sasha Jankovic, um antigo mediador, que consideram capaz de acabar com a corrupção e o clientelismo. Falar com os cidadãos cara-a-cara, sem câmaras nem guarda-costas, é o que eu quero que volte a acontecer. A ligação entre os cidadãos e o Estado. O Estado e a política têm estado completamente alienados da vida quotidiana. O fenómeno desta campanha veio desta pequena cidade com um passado industrial ao sul de Belgrado. Um grupo de estudantes que se autodenomina guerrilha satírica defende a paz e a democracia participativa. Desprezam os fundos públicos atribuídos aos candidatos. O seu líder é uma personagem satírica de um político corrupto. Luka Maximovic, o criador da personagem, é muitas vezes comparado com Beppe Grillo. Eu não quero ser comparado com ninguém. Eu sou béle e branco. Não precisamos de muito dinheiro. Coletámos milhões de dinários, cerca de 8 mil euros de doações. Dois terços foram gastos nos notários para certificar as assinaturas dos apoiantes da campanha. O último terço foi gasto na campanha e a nossa é melhor do que a de qualquer outro candidato. Este conceito de campanha está a fazer sensação na internet e a despertar jovens eleitores desinteressados, o que pode trazer surpresas porque pode afetar a participação global na eleição. Para o primeiro-ministro sérvio, a eleição de domingo representa um voto de confiança nas suas políticas. Para a oposição, trata-se de ganhar a passagem à segunda volta e tornar-lhe o caminho para a presidência o mais difícil possível. It is not as smooth as it seems. Ivana Miloradović from Belgrade for Euronews.